Viu o lançamento longo Uma faltazinha, sai o cartão Eu vou te contar, opa, o time branco agora tá com raça Aí, tô aproveitando agora, hein, vira, vira o meio Isso, garoto, vai você, abre o magrim, abre o magrim, toca pro magrim Atenção, tocou, toca pra direita, chutou Não, podia abrir lá, ele tava sozinho Puxa vida, perdendo gol bobo, rapaz Sérgio melhorou, príncipe?